E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando o Jornal da Grécia, segundo episódio. Valeu a todo mundo pelo apoio no primeiro. Espero contar com o apoio de todo mundo nesse segundo episódio aqui. Já metralha o like aí, Dead. Só vai. Só vai. E ô, aqui é o Dead. Ah não, pera. É isso aí. Dead bem de perto. Dá um beijão aqui, Dead, ó. É nóis. Nossa, quebrou tudo lá. Medo? Acontece, acontece. O nome do ladrão lá, né? Entra aqui, o invadiário. Ah tá, eu ia matar o bicho ali. Ele não é peguez na saída. Ah, tem carro aí? Não tem, infelizmente. Engana bobo. Vou nessa causa, gente. Que bobo eu não sou bobo. Como é que você conseguiu matar de primeira aquele zumbi? Ainda não tô conseguindo entender isso. Foi com a Crossbow. Ah, tá. Ó, peguei o Garfin do... O Garfin do Capirota. Quem foi? Pegou o Garfin, então. É que eu não escutei o aparto abrindo do lado, tá ligado? E eu não vi que você tava próximo. Eu já era, já. Mexi com quem tá quieto, agora eu vou morrer. Ó, tem gente aqui comigo. Socorro. Ó, tem um zumbi aqui na frente. Eu acho que esse garfo aqui não é tão bom não, hein? Não tô me sentindo muito bem com ele não. Vou pegar pá. Pega pá. Daí eu vou lá e pá. Tem outra casinha aqui. Aí eu tenho um trator. Não anda. Não anda? Mas mesmo que tivesse, o trator é um lugar só? Verdade. Ah, que triste. Deixa eu não abrir o troféu. Eu vou... Não tem nada aqui. Vambora esse lugar. Vambora. Tem um chapéu... Ai, nasceu um zumbi cuspidor aqui do lado. Morre não? Não, não morro. Vou fazer duas bandagens. Você tem roupa pra fazer bandagem? Não. Tá, eu te dropar uma bandagem. Eu fiz uma bandagem. Ah, então tá bom. Se eu sangrar, você usa ela. Vou deixar pra você. Aí. Sua flecha aqui. Eu perdi uma flecha. Não, tá aqui. Não, essa aqui tem mais uma. Perdeu a outra lá? Ela até foi em bloco. Te abandonou? Eu sei mirar com o arco, não com o cosmo. Nossa, onde que foi parar ela aqui? Acho que eu achei. Nossa, tá aqui mesmo. Caraca. Não foi longe essa, hein? Ih, o cara mirou na pedra. Mirei bem. Tô pronto. Vai, vai, vai. Bora? Ih, agora fazer força aqui. Caraca, olha meu remo ali, ó. Tá brilhando. Não dá pra ver. Ah, embaixo. Tá bem na varalzinha do carro, né? Na lanterna. Caramba. É difícil de ir esse carro aqui sem roda. Meu Deus. Vai acabar a gasolina já já também. Mas não é carro. É um quadriciclo. É um triciclo, né? Agora. É, agora é um triciclo. Onde que a gente... What? Pera, vai cair, né? Mas não vai, não. Tem a esperança que nunca cai. Passou. Vai cair. Sai do carro. Vai embora. Ai, ai, ai. Ah, não. Pera. Eu tenho que roubar a bateria. Vou levar. Deixa eu ver. Steel. Max Steel. Vambora. Ah, segundo mapa. Hum, tem uma cidade. Bem longe daqui. Ah, não. Aquela fazenda? Eu não quero fazenda não. Eu quero cidade. Nossa, a gente vai ter que andar muito. Você quer ir pra cidade ou pra uma outra fazenda que tem aqui? Então, qual que é mais perto? Tem uma fazenda aqui pra esquerda já. Eu acho que essa fazenda é mais perto. Eu corto aqui por cima. Vamos lá. Pô, vamos lá. A gente atravessa o rio nadando pra ir pra outra cidade. Uhum. A gente tá precisando só de carro e mochila. E arma. E arma. Aí já era. Ali, ó. Tá ali. Tô vendo. Tem negócio de abastecer veículo. Se a gente achar um galão, dá pra voltar e pegar o triciclo. Boa. Triciclo. Vai ser agora. Ah, se tiver experiência, distribuir aí já. Tô com 42. Survival. Vitalidade. Deixa eu ver. Exercise. Cardio pra correr um pouquinho. Tô com 18. Você roubou a minha skill, tudo. Tava com 40 e poucas. Nem roubei nada. Nem vem. O que que você tá indo pro lado? Dá pra descer aqui. Não dá não. Por isso que eu tô indo pro lado. Eu ia pular. Passei. Fica pra trás. Aí, aí. Passei. Ah, não. Vou passar de novo. Passei. Pode passar correndo aqui. Vai lá, vai lá. Ela tem semente. Ela tem a semente. Passei. Passei. Passei aqui, ó. Passei. 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 Passei experiência, passei experiência. Vai ser bem. Você matou. Não, não foi pra mim? Não, foi eu? Foi. Passei nem em vi. Você tem que parar de bater pra eu poder... Eu não. Se eu perco experiência. Tô zoando. Vamos matar os bichos da casa ali, não? Não, aqui, ó. Bate nele. Finaliza. Finaliza. Pode me deparar uma flecha. É, já pega e já. Tem que ir. Cuidado. Um, dois. Precisa de ajuda só falar. Tô de boa. Sai fora, eu tô de boa. Eu já tinha clicado, não tenho culpa. Foi mais forte que eu. Eu parei. Eu não vou mais clicar, não. Eu vou na frente só pra dar a primeira porrada. Pega a lanterna pra você que já já vai ficar de noite, viu? Tá. Nada? Nada. Que triste. Eu vou pular daqui. Não adianta você tentar me segurar. Quebrei a parte. Boa. Boa. Nenhum veículo. Eu acho que tem um trator aqui. Só cabe um. Infelizmente. Ah, tem uma boa. Que isso? Tá roxo aqui pra você também? Tá. Deve ter bugado. Bugamos lá a textura. Acho que não é o trator não. Ah, sim. É o tratorzão. Ah, não. Bota esse aqui enquanto eu sou. O invisível tá por aí, viu? Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Opa, opa. Ai, ai. Deixa eu ajudar. Melhor. Arriscar a vida de ninguém aqui não. Tá sem roda. Bora lá pra cidade. Não dá pra roubar a bateria dele também? Se quiser roubar, mas acho que vai ser. A gente já tem uma bateria. Então tá. Então eu vou matar aquele bicho ali. Tá, eu tô correndo pra cidade. Você segue meu nick. Daddy, cadê você? Nossa senhora, você tá longe. Ah, nem tá tão longe assim. E aí, eles fizeram um negócio mó da hora aqui. Eles colocaram tipo um muro segurando a pedra. Nossa, ficou muito louco. A cidade tá ali na frente já. Tá, mas se caça a pedra. Ah, é. Aí já era. Vou não pensar desse jeito enquanto estiver aqui. Detalhes. Detalhes bonitos. Trabalharam bem no mapa. Tem um carro sem roda. Eu acho que ali na frente tem um carro com roda. Deve estar sem gasolina ou sem bateria. Sempre assim. Caraca, que fera. Ah, o asfalto acaba e entra aquele asfalto tipo o da Grécia mesmo, tá ligado? Uhum. As pedrinhas no chão. Olha que legal. Paralelipípedo? Hã? Paralelipípedo? Eu não sei se esse aqui é considerado um tipo de paralelipípedo. Deixa eu ver. Eu acho que não. Não, não é não. É só pedrona mesmo. É, o carro que tava aqui é fake. Tem uma loja... Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Clothes. De roupa. Tem que ter mochila, pelo amor de Deus. Ou um coletinho. Eita, você chegou correndo? Não, não. Foi você e eu. Eita. Vai. Não, você vai correr pra outro zumbi. Matei, matei, matei. Matei. Esse aqui tá quase morrendo. Não corre lá pra cidade. Tem um que vomita. Tá. Vou ver se eu acho mochila aqui pra gente. Tem dois que vomita ali, tá. É lá que a gente não tem que ir. Nada de mochila? Achei um coletinho só. Sem mochila. Ah, que zoado. Isso, vai. Quebrar tudo, né, céu? Não, mesmo. Chega vandalizando. Você quer que a gente seja recebido como aqui na cidade pelos caras? Os caras já tentaram me morder aqui? É mais que justo. Eu achei... Zumbi. Vou ter que matar. Isso aqui não dá, não. Carros pra gente. Esse carro tem um outro carro ali na frente que é da polícia. Qualquer coisa a gente leva os dois. Vamos entrar aqui, ó. Caramba. Sem arma, sem nada. Tá triste o negócio. Já já vai ficar escuro, ó. What? De onde tá vendo outro zumbi? Ó a batata aí. Vai pegar? Peguei. Ué, ele correu. Ele vai voltar. Voltou? Voltou. Mata aí. Ih, tem mais hino. Acho que a gente tá em uma péssima situação na sua frente, ó. O que tem na sua frente? Eu já tô batendo ele. Tá bom. Tá, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora aí. Chamou a cidade inteira. Ai, 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 ai. Não, não. Tô sangrando. Me ajuda, eu tô sangrando. Mata? Matei. Boa dia. 3, 2, 1. Uf, do céu. Tá, vambora daqui de carro, depois a gente volta aqui e faz a limpa. Vamos. Deixa eu ver esse carro aqui como é que tá. Tô com 27 de fome. Ah, tô sem bateria. Calma aí. Vou colocar uma bateria nele. Deixa eu ver. Posso? Pode. Ah, e a gente vai ter um probleminha pra sair. Que coisa. Isso é a ajuda. Manobrar aqui pra tentar sair na velocidade desse lugar. Vambora. Sai da frente. Atropelhei? Atropelhei. Me afastar um pouco porque tá ruim o negócio. Tá, Dedia. Manda te ver pra todo mundo e vamos encerrar aqui que deu muito ruim. Tchau. Ai, ai. Você que tá batendo em mim? Não, eu zumi. Que é de falta. Galera, eu vou encerrar aqui. Valeu mesmo todo mundo aí que acompanhou até o próximo vídeo. Agora, não esquece de meter a like que é muito importante. O like de vocês. Compartilha nas redes sociais. Escreve. Deixa eu ver. O que é que você pode escrever nos comentários? Cor do sol. Olha lá. É, tá tudo meio preto e branco pra mim. Mas tá bonito de qualquer jeito. Coloca a cor do sol nos comentários. Tem vontade, não? Bem-vindo pra caramba. É, eu vou ver isso aí. Eu tenho que terminar aqui. Eu tenho uma. Ó, me vira aqui. E valeu mesmo pelo apoio sempre. E o episódio anterior, se vocês não viram, dá uma conferida lá. Por enquanto é só. Vamos que vamos e nos falamos de algo mais. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E... Partiu. Partiu. Partiu.